Olá turma, se você nunca viu o meu canal, sejam todos bem-vindos, meu nome é Carlos Curtem, compartilhem, inscrevam-se no canal e apertem o sininho para as próximas notificações dos meus vídeos, beleza? Bom turma, saiu o evento novo de FIFA Mobile É um evento que vai ter alguns desafios, como vocês estão vendo aí E vamos ver se a recompensas vai ser boa Aí a gente está vendo aí as recompensas Tem essa oferta diária de FIFA Point Eu não tenho o hábito de comprar FIFA Point Então eu vou fazer pela parte gratuita mesmo Aí cada treinozinho e cada jogo tem uma pontuação Aí a gente vai ir agora na Premier League Aí esse primeiro treino aí você precisa de 50 tokens Aí você faz ele, aí você ganha E aí você vai fazendo os outros e ali no cantinho você vê os tokens de Premier League Aí à medida que você for vencendo esses desafios Você vai conseguindo cartinhas Aí já tem uma cartinha 103, mas não negociável Então provavelmente vai ter algum tipo de troca aí Porque senão a carta vai ficar lá Encostada na sua conta Então a gente vai jogando as partidas Aí naquele dificuldade nível 4 tem que ver um anúncio É, aí ó, mais pontos, ó, 30 pontos de token É, aí na dificuldade nível 4 tem esse japonês aí Você tem que ver um anúncio Aí ó, me toma GR108 com puxabilidade vai pra 112 O meio esquerda E aí na última fase tem o tripier Que é o lateral direito não negociável também É, então a gente vai usando as cartinhas E vai resgatando elas Essas são as não negociáveis Ou seja, a gente é obrigado a usar elas na conta E aí são a parte que mais me interessa Que são os ídolos A gente vai jogando esses jogos aí E aí à medida com que a gente for ganhando pontos A gente pode resgatar um desses ídolos A gente tá vendo aí o Maldini Que pra mim é um dos maiores zagueiros da história Só que aqui é o seguinte Você não tem a garantia do Maldini Os 50 você pode ganhar o Maldini Mas você pode ganhar outra carta também Então é, tem que ver se é na sorte Então, mas não é garantia Agora, eu pretendo juntar Pra conseguir alguma dessas outras Essas aí valem 900 É, ou seja, vai demorar mais Já essas aqui, 111, são 300 Ó, o Lã Buscas Aí o Paleta E eu quero pegar o Cacilhas Apesar de eu gostar do gorrinho no gol Mas eu acho que o Cacilhas É, pode me entregar mais É um goleiro 111 Pode subir o ger, né A gente nunca sabe Pode, pode subir o ger Então eu vou Eu vou de Cacilhas nessa Aí a gente tem ali Outros jogadores ali E aqui E aqui a coleção Tots E ele vai mostrando aí as cartinhas A gente tem o Gabriel Jesus ali A gente tem o Reis Enfim, tem o Morata O Dedgeria Que seria um goleiro interessante também Eu já tenho o Rodrigo da Champions Ó, tem outro Rodrigo também Então, ó Então tem muita cartinha Interessante Bernardo Silva Eu já tive o Bernardo Silva da Champions Esse Bernardo Silva Bernardo Silva Tem a Aí, ó Os ídolos Que a gente foi Ó, ó O Carlos Alberto Torres Eu tenho uma cartinha Do Carlos Alberto Torres 94 Mas essa 112 Seria espetacular, né Seria espetacular O Drogue Bar O Chave Já pensou? Chave e Lampard Juntos Seria muito maneiro Ter Lampard E Chave juntos Porque o Lampard Vai vir pra minha conta Em breve Falando em breve, ó Tem aí Vai ter Tolkien da Liga Francesa Pode vir o Neymar Será? Aí vai vir O Da Da Liga Italiana Então Tá tendo Muito Muito Muita cartinha aí Que vai ser muito interessante Então Eu gostei Por enquanto Do evento É O evento Parece que tem potencial Nessa premiação Você pode ganhar Até FIFAPOINT Coisa que não era muito comum Nos eventos anteriores A gente ganhar FIFAPOINT Nesse A gente vai Vai ganhar Então É Eu tô Com uma expectativa Muito boa Aí Da gente conseguir Boas coisas Nesse evento Bom Então Eu vou começar Aqui Jogando Pelo Evento Idols E quando Eu terminar De jogar Eu mostro Pra vocês O resultado Beleza? Bom Pessoal Eu venci A partida Por 7 a 0 A gente Sabe Que A máquina É bem Tranquilinha E Eu já tinha Passado Pela fase De treinamento Também E agora Vamos ver Qual que vai ser A recompensa Desse Desse evento Toca para abrir Foi 12 Então Ao todo Ficou 20 Eu já tinha Feito a parte De treinamento Aí Como A gente Viu Antes Que o Cacigas Vai custar 300 Então A gente Vai ter Que jogar Ainda Mais 15 Dias Pra Resgatar O nosso Ficou Cacigas Aí A gente Tá vendo Como uma Carta Não Negociável E Aí De algum Tempo Ele vai Assumir A meta Do Nosso Tino Bom pessoal Tô dando um rolê Aqui na loja E vi aqui Que no Divisions Rivals Que é o X1 Né Que eu jogo Muito Um contra um Online Tem uns packs Interessantes Aqui Tem um pack Transciência De treino Eu vi ali Que tem um pack Ali De uma cartinha 108 Uma cartinha Que pode Até Agregar Pro time Então Vamos Dar uma Olhada Aqui 2.500 Ó Eu tenho 4.000 Mais de 4.000 Então Eu vou Conseguir Vamos Abrir Pra Ver Quem Vem Ó Deu Telão Ó Holandês Meio Campista Do PSV Simons Ou Simons Ele é Meio Armador Eu perdi O Zidane Ó 20.800 Moedas Parece Ser Interessante Eu vou Talvez Deixar ele Na reserva Do Pelé Que o Pelé Cansa Né Então Acredito Que eu vou Deixar ele Na reserva Do Pelé Ou Melhor Como Ela Vai 20 Milhões Eu acho Que eu Vou Botar Ela Venda E Com o Dinheiro Da Venda Caso Ela Venda Eu Vou Retomar O Zidane 107 Que eu Tinha Vendido Pra Trocar O Ronaldo Que eu Tinha Ronaldo 102 Troquei Pelo 107 Então O Zidane Vale mais ou menos 7 a 8 Milhões Então Eu acho Que se eu Conseguir vender Essa cartinha Dei por 20 Milhões Eu compro O Zidane E ainda Lucro Uns 13 12 Milhões Por aí Eu acho Que é a decisão Mais inteligente De se fazer Bom Vi aqui Que já Vendeu O goleiro O goleiro Da O Sérgio Chegou Mas O Simons Que é o que eu Queria Não Vendeu Mas Já Deu Uma Boa Aquisição De moedas Já Passei Dos 5 Milhões Bom Pessoal Estou Olhando Aqui E Já Dá Para Resgatar Algumas Recompensas Que eu Já Fiz O desafio Lá Da Primeira Liga Então Já Dá Para Resgatar Veio Um goleiro De 8 Milhões E 500 Então O próximo Jogo Que eu Jogar Já 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 Vou pegar a cartinha de 104 mais E A gente vai jogando E vai vir o tripier É um lateral novo E E A 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 Jogando E Tem Essa Da Comunidade Que É um dos desafios Que eu vou ter que jogar Também E Aí eu vou jogar E daqui a pouco A gente volta Bom Turma Depois que eu finalizei As partidinhas Aqui Eu já estou com 45 Tots De comunidade E aí Aqui Precisa de 60 Para tirar uma dessas cartinhas Ou até um FIFA Point É Então a gente tem possibilidade De ganhar o FIFA Point Aí ó Mais Inclusive vão ser meus primeiros FIFA Point Já que eu não invisto dinheiro no jogo E aí A gente está vendo aí Falta Mais um Tonquenzinho Para eu pegar A dificuldade De dois Aí tem os ídolos Tots Que são os que São mais importantes Para mim Aí Esse atacante Escocês 112 Mas pode Até GS-121 Aí O Kane O MC O Puskas Que é uma cartinha Que me interessa muito Também Mas Eu vou Já decidi Que nesse primeiro momento Eu vou Resgatar o Cacigas Em um segundo momento Aí quem sabe Eu posso Resgatar o Puskas Aí As cartinhas ídolos Que eu acho difícil Porque está muito Alto o valor E é isso Pessoal Quem gostou do vídeo Curtam Compartilhem Inscrevam-se no canal E apertem o sininho Para as próximas notificações Então me despeço Por aqui Que o vídeo já está muito grande Um forte abraço E até mais É isso E aí